Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui no canal Teoria da Vida, sou o Yokane. O vídeo de agora é um vídeo que eu vou falar sobre o arco de Wano e One Piece, mais especificamente sobre as Smiles, que são as frutas akumazunomi artificiais feitas pelo Cesar, encomendadas pelo Don Flamingo e pelo Kaido, e jogados na ilha de Wano, que é o país nipônico, o referencial nipônico em One Piece. Bom, sobre o arco em geral, é um arco que me incomodou um pouco. Acho que One Piece, de todos os arcos dele, tinha uma atmosfera muito particular, mas em um ano ele quebrou um pouco isso, não foi tão ruim, mas uma coisa que fizeram em um ano que estava me incomodando, principalmente na direção, era a postura dos personagens. Mas o Luffy, principalmente, estava com uma arrogância exacerbada, né? Ele estava com uma arrogância flor da pele, ele estava bem nojento, sabe? O Luffy tem essa pegada de determinado, de meio que infantil. Mas quando ele se torna empoderado, arrogante, ele se torna repulsivo. E isso estava me incomodando bastante nesse arco. Tem alguns momentos, como a luta dele com o Kaido, ou quando ele foi preso, é ali que ele parou um pouco. Mas quando ele estava com o peito inflado assim, sou todo poderoso... Não, o arco não estava muito legal. Então o arco não estava muito bom em geral, não tinha grandes surpresas. Mas eu posso dizer também um pouco que o arco não conseguiu ter uma boa construção de suspense em geral para surpreender mesmo, né? Na gente, em certos momentos, quando ele fez, por exemplo, no arco do elefante, lá no arco dos minks, que eu não lembro o nome do elefante. E também alguma surpresa que ele conseguiu fazer na Big Bang. A Big Bang foi uma correria assassina, né? Não teve muito o que falar. Foi bem em adrenalina pura, né? O arco da Hollow Cake. Mas esse arco de Wano, ele estava com uma pegada um pouco bem experimental. Não funcionou muito bem. Para mim, a animação não funcionou. Não estou falando do mangá, não sei. E o smile, dos smiles. Aí, o arco ganhou densidade. Quando os smiles. Logicamente, está no meio do arco. Finalmente, eu alcancei a One Piece. Foi uma grande merda que eu fiz. O nível até alcançado. Porque é horrível ver o One Piece semanalmente. É muito gostoso de vê-lo em maratona ou ver de vários episódios. É horrível ver ele episódio a episódio. Mas, voltando. No arco dos smiles, que são essas akuma nomes artificiais, Foi construído todo esse esquema, né? Do... Tono Yasu? Tono Yasu? Ou Yasu, né? Alguma coisa aí. Tono Yasu. Acho que é esse o nome dele. Que é o ex-daimyo, né? Ex-daimyo, decadente. Que vivia na pobreza. Com um vilarejo das sobras, né? O vilarejo do resto da capital. Dos restos de comida. Dos restos de coisas da capital. E o novo daimyo, ele envenenou a população inteira. Esse vilarejo. Com essas frutas artificiais. Que... Ou elas... São frutas de... Como elas são artificiais, elas têm uma chance de acerto muito baixa, né? Toda akuma nomes dá um poder pro cara que come ela. Essas frutas artificiais, elas têm um décimo de chance. São 1 em 10, ela dá poder. É... Se ela não der poder, a consequência direta disso é... Ela tem um efeito colateral sem dar poder algum. Que é exatamente quando... A pessoa para de nadar. E é envenenada com... Com a kumanomi, né? Em geral. Que é um veneno. E... Esse efeito colateral extra é que ela perde a expressividade facial. E só fica com uma expressão facial. Que é a expressão do Coringa. Que é o gás do sorriso do Coringa. No caso da DC, né? Do Batman. Que a pessoa não consegue parar de rir. E o modo como isso foi construído. De ele estar ele matando... O Tonoyasu. Para ele estar salvando o plano dos bainhas vermelhas em geral. Foi bem feito. Foi bacana. E a tragédia foi legal. Eu queria mais registrar isso mesmo. Do arco de Wano. E de falar que eu gostei dessa parte dos Smiles. Do como ela foi construída. Do como foi apresentada. E do quanto foi pesado. Ninguém poder sofrer. Ser privado de sofrimento das pessoas. As pessoas sofrem internamente. Mas não podem expressar o sofrimento. E... É muito interessante isso. Porque eu já tive paralisia facial. Parcial, né? É... Não lembro o nome da doença agora. E... Dói, cara. Você não poder se expressar. Você não pode sorrir. E você não poder... Você se sente... Você se sente... Uma pedra. Sabe? Isso no sentido biológico. E no caso deles, eles só podem expressar a felicidade. Imagina você estar rindo. Psicologicamente rindo. De uma coisa que você quer chorar. Assim, tipo... É grossesco. É brutal. É... É desumano o que fizeram com essa população. Na cidade... Na cidade de Ebisu. Que é o deus japonês da comédia. Um dos deuses da comédia, né? E toda a população envenenada. Toda a população da cidade. Foi obrigada. Obrigada não. Convidada a ser enganada. E comer essa fruta. Que por uma peculiaridade. Ela não perdia o efeito. Depois de uma pessoa comer. Então você... Várias pessoas podiam... Sofrer o mesmo efeito colateral dessa fruta. Que não dava efeitos de poder. Só dava negatividades. E a cidade inteira virou... Os sorridentes. Os... A cidade... Das pessoas que não conseguem... Expressar outro sentimento que não ser... A felicidade. Incluindo o Tonaiasso. Acho que é Tonaiasso. Não lembro. Posso estar falando errado. É... E velho... É... É um baita personagem. Nele na... Ali... O modo como foi construído, né? A dignidade dele na... Na... Na pira de execução. Falando com a população. Falando com a população. Principalmente com... Com os pares dele. Com a população de Ebisu. Um discurso muito interessante. Salvando o plano dos bainhas vermelhas. É... Enganando, né? O... Os samurais ali. O... O daimyo. O usurpador, né? E mesmo o próprio... O... O Kaido, né? O próprio Kaido. Em certo sentido. E explicando o... Como funciona... Essa smile, né? Como funciona essa fruta que o Cesar criou. Eu acho que são três escalões. Eu não lembro. Tem os que ganham o poder. Tem os que não ganham o poder. E ficam rindo que nem um... Idiotas. E... Tem um terceiro grupo que eu não sei. Que ainda não tinham comido a fruta, acho. Essa fruta é 880. Que eu sei é 880. E tipo... Aí tem também o parceiro do... Do... Do Kaido. O Kaido. O Kaido outro pirata, né? Um dos... Um dos piratas da nova geração. Da geração terrível, né? A geração... Do Luffy. A nova geração dos piratas. E ele também, que odiava a risada dele. Ele também comeu essa fruta. Foi obrigado a comer essa fruta. E virou um capanga do DMO e tal. E... Enfim. Mas ele é outro paralelo, né? Que ele também é um dos... Um das vítimas desse negócio. Mas era só pra representar, né? Nesse set-stage. Dez minutos aqui de... De vídeo. Falando do arco de Wano. Que ele é um arco muito bom. Mas que ele engrandeceu muito. Exatamente por o Tonoyasu. Espero que seja o Tonoyasu o nome dele. E... Pela apresentação do... Do desfecho das Smiles. Das frutas da Kumonomi. Eu não sei se o arco vai ser bom. Ele tá mediano. Não tá tão bom quanto os anteriores. É... De Zou. E de... É... Não é ruim. Logicamente. Tem boas batalhas. Tem o novo poder do Haki. Do Luffy e tal. Que é um Haki que desenvolve a... Expansão da energia. Interessante. Para além da revestimenta da pele. E você... Propagar a sua energia no inimigo, né? Interessante. Mas enfim. Só pontuar isso e... E falar que foi um bom... Um bom momento de desfecho. Que... Salvou. Em grande parte. Em grande medida. A parte dos inimigos. Dramática. É a parte significativa. De One Piece. Dando um grande... Como Oda sempre faz. Um grande destaque. Um grande show. Nessa parte de emoção. E de vínculo com os personagens. E de sacrifício. Sacrifício dos personagens. E de elementos da narrativa. Que são bem construídos. Os Smiles foram bem construídos. Foram muito bem construídos. Esse desfecho das Smiles foi muito legal. Mas é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo vídeo. Não de One Piece realmente. Mas FD também. Falou pessoal.